Na estrada Eu e meu marido, dias atrás, estávamos numa viagem pra Campinas. Quando vamos pra lá, sempre fugimos do último pedágio, pegando uma estrada que leva de Itatiba a Vinhedo. Sempre passávamos por ela durante o dia e nunca à noite. Moramos no Rio de Janeiro e quando pegamos a estrada, sempre aproveitamos pra visitar alguém pelo caminho e neste dia visitamos minha tia. Saímos tarde da casa dela e por isso tivemos que passar pela estrada à noite e lá não tem iluminação. Durante o percurso, vi um vulto passando da estrada pra dentro do mato. E como tem muitos sítios por lá, pensei que fosse alguma porteira. Pois bem, quando passamos exatamente no lugar onde o vulto entrou, percebi que era tudo cercado e não tinha portão. Me assustei e meu marido perguntou o que era e contei a ele o que vi. Nessa hora, ouvimos o ruído de ar saindo do pneu do carro, como se estivesse furado, e eu morrendo de medo de ter que parar no meio daquele breu para trocar o pneu. Fomos bem devagar e seguimos pela estrada, e o barulho continuava. Quando chegamos na cidade e paramos o carro pra olhar, não tinha nada no pneu. Meu marido contou a história pra minha sogra. Ela disse que poderia ter sido um espírito nos avisando dos perigos da estrada. Aviso ou não, aquilo me fez morrer de medo. Esse relato foi enviado pela Poliane do Rio de Janeiro. Assombração no sítio Eu tinha dois anos quando isso aconteceu comigo. Já se passaram 16 anos e eu lembro de tudo nitidamente. Eu sempre morei no sítio com a minha família. Como a nossa casa é bem antiga, acontecimentos paranormais sempre foram frequentes. No entanto, irei relatar duas coisas que aconteceram comigo. A casa é consideravelmente grande, e no corredor tem uma mesa de madeira com seis cadeiras. Certo dia, estávamos eu e minha mãe em casa. Meus irmãos tinham saído pra trabalhar no nosso sítio. Minha mãe sempre foi um tanto medrosa quando ficávamos só nós duas em casa, que ficava no sítio e bem perto da estrada. Ela tinha medo de que alguém entrasse pela porta da sala e roubasse alguma coisa de valor. Nesse dia, ela foi fazer os serviços domésticos e me mandou vigiar a sala, já que ela iria pra cozinha lavar as louças. Fiquei sentada na cadeira da mesa do corredor e fiquei vigiando. De repente eu vi. Juro que vi um homem entrando. No início era apenas uma luz, que aos poucos foi tomando uma forma humana, e pude ver claramente um senhor de idade, todo vestido de branco. Lembro-me de cada detalhe de sua vestimenta, de suas calças brancas ao seu chapéu. Que mais parecia uma boina. Branco, assim como ele, bem branquinho. Ele entrou pela porta da sala e foi direto até o quarto que ficava na sala, que era onde meu irmão mais velho dormia. Aí quando ele entrou no quarto, eu gritei. Mãe, um homem entrou aqui e foi pro quarto da sala. Ela imediatamente chamou meus irmãos e eles vieram, já que estavam perto. Eles entraram na casa e foram procurar no quarto. Olharam por todos os lugares possíveis e não encontraram ninguém. Passos na noite Esse outro relato que irei contar é mais recente. Faz apenas alguns meses. Como minha mãe é separada do meu pai e meus irmãos trabalham num período noturno, sempre ficamos nós duas sozinhas todas as noites. Eu tinha o péssimo hábito de ficar mexendo num celular até de madrugada, assistindo vídeos, memes e animes. Numa noite, como de costume, estava assistindo alguma coisa. E achei que seria melhor ir dormir. Já se passava da meia-noite. Antes de dormir, tenho o costume de ir ao banheiro. Mas como minha mãe estava dormindo e já era tarde, pensei que seria melhor ir com as lâmpadas apagadas. Apenas com a lanterna do celular ligada. Por dois motivos. Primeiro, pra não acordar minha mãe. E segundo, pra não ficar me dando um sermão por ficar acordada até tarde. Com esse pensamento, fui sem acender uma lâmpada sequer. Saí da cama e fui até o corredor. E segui até o banheiro. Só que, quando eu cheguei na porta do banheiro, foi como numa cena de um filme. Tipo, a personagem tá indo pra algum lugar e escuta passos. Quando eu assistia filmes que tinham cenas parecidas com isso, eu ficava Por que você não corre? Eu tive que passar pela mesma coisa pra entender o porquê. Como eu disse, cheguei na porta do banheiro. Então comecei a escutar passos que vinham lentamente e começavam a ficar rápidos. Eles vinham da sala até a cozinha. Fiquei paralisada. Em pé. Como se não tivesse mais o domínio do meu corpo. Quanto mais os passos ficavam altos e pesados, o meu coração acelerava. Não sei como eu consegui sair daquele transe e me mexer. Entrei no banheiro e acendi a lâmpada. Me senti segura ali dentro e fiquei aliviada. Mas os passos continuavam até que chegaram perto do banheiro. E quando se aproximou da porta, eu abri com tudo, sem nem pensar duas vezes. Pra minha surpresa, não tinha ninguém. Depois disso, voltei pro quarto com as lâmpadas apagadas. Chegando lá, vi minha mãe dormindo como uma pedra. Então, me deitei e consegui dormir. Esse relato foi enviado no e-mail pela Thaisa. A Promessa Esquecida Quando eu tinha 15 anos, eu estava muito mal. Muitas coisas começaram a dar errado na minha vida. Além de estar com ansiedade e depressão. Eu já não sabia mais o que fazer. Estava desnorteada. Remédios já não faziam mais efeitos e não adiantava ir à terapia. Foi quando, em uma noite de muito desespero, resolvi fazer um pedido à minha falecida avó. Rezei pra que ela me ajudasse a me livrar daquilo. Pedi com todas as minhas forças pra me ajudar a dormir bem. Pois eu estava há dias em claro e junto ao pedido, fiz a ela a promessa de rezar um terço. Ela era muito católica quando ainda era viva. Nessa noite, eu dormi como nunca tinha dormido antes e acordei muito bem. Porém, me esqueci de rezar o terço pra ela. Foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. Em um sábado, três meses depois da promessa, meu irmão saiu pra uma festa e ficamos apenas eu e meus pais em casa. Por volta de 22 horas, eu estava jogando em meu computador e conversando em ligação com alguns amigos quando ouvi meu cachorro latindo muito nos fundos da minha casa. Ele latia como se estivesse vendo alguém dentro do quintal. Fiquei com medo de sair, daí resolvi olhar pela janela pra ver o que era. Quando me aproximei pra olhar, ouvi uma gargalhada, algo bem agudo. Fiquei assustada. Pensei que poderia ser algum vizinho, mas era algo muito próximo, como se estivesse dentro da minha casa mesmo. Com muito medo, deitei em minha cama e chamei pela minha mãe. Uma, duas vezes, mas nada dela me escutar. Quando chamei pela terceira vez, ouvi alguém abrindo a porta dos meus pais. Fiquei aliviada, porque reconheci os passos da minha mãe. Porém, ela não veio até mim. Foi até a cozinha, abriu a torneira, fechando em seguida, e andou até a porta do meu quarto, mas não a abriu. Ficou apenas parada. Eu conseguia ver a sombra por debaixo da porta, mas estava com muito medo, porque a minha mãe não tinha motivos pra ficar ali parada. Fechei os olhos e, ao abrir, a sombra havia desaparecido, mas eu podia sentir uma presença estranha. Com muito custo, consegui dormir. A noite se passou e, no dia seguinte, perguntei à minha mãe o porquê dela não ter entrado no quarto. E ela me respondeu que dormiu a noite inteira e não se levantou durante a madrugada. Não sei realmente o que aconteceu naquela noite, porém, ainda sem cumprir minha promessa, aconteceu algo muito ruim três dias depois. Eu estava deitada, tentando dormir. Era por volta de umas duas da manhã. Estava garoando quando escutei uma buzina na frente da minha casa e alguém chamando meu nome. Meu cachorro latia muito. Pensei que poderia ser meu irmão que tinha chegado da casa da sua namorada. Daí levantei pra abrir o portão, que era manual na época. Eu vi o farol do carro no meu portão e meu cachorro latindo como se realmente fosse meu irmão. E quando fui abrir o portão, olhei e não havia ninguém ali. Apenas uma rua totalmente escura e deserta. Confusa, entrei em casa e me deitei novamente. Esses acontecimentos ficaram durante muito tempo. Eu sentia mãos em meus ombros, vozes me chamando. Eu não fazia ideia do que poderia estar causando tudo aquilo. Até que me lembrei da promessa que fiz a minha avó. Quando finalmente rezei o terço, tudo parou e voltou ao normal. E só assim aprendi a nunca mais descumprir promessas feitas a algum espírito. Esse relato foi enviado no Instagram pela Maisa. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL